É isso aí, pra gente falar sobre esta semana do Mico Empreendedor, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Josi Signora, ela que é gerente regional do SEBRAE aqui de Três Lagoas, a nossa entrevistada do dia. Josi, bom dia, seja bem-vinda. A gente já viu aí o convite do Giba, né? Uma semana que está movimentadíssima no SEBRAE, né? Uma semana intensa, nós estamos atuando muito aqui em Três Lagoas pra regularizar realmente, né, aqueles que precisam pra poder entregar sua declaração até o final do mês de maio. Também orientação para o microempresário individual, Ana Cristina, trazendo as informações necessárias, devido aí a pandemia, houve aí um desaceleramento dessas atividades, muitos ficaram inadimplentes. E é importante que você olhe pra tua empresa, né, mesmo que seja pequena, mas que ela esteja, de fato, sendo orientada e feita a gestão de forma orientada. O SEBRAE, ele tem essa expertise, nós estamos recebendo aí até um grupo, né, que veio de Três Lagoas pra nos apoiar, pra poder visitar também os comércios, pra poder levar um pouco mais de orientação e conduzir esse empresário até o SEBRAE. Temos pontos de atendimento também, né? Agora, neste momento, estamos com uma estrutura lá na Lagoa Maior, fazendo esse atendimento com consultora lá presente. Onde à noite estivemos na feira, durante o dia na Prefeitura, e nós queremos que o microempresário individual, onde ele estiver, ele possa ser atendido. Ele possa ir, tirar as suas dúvidas e ainda participar de palestras a partir de hoje, lá na nossa unidade. Então, hoje já tem evento, hoje vai ser sobre o quê, Josi? Hoje nós vamos falar de orientação para o microempresário individual. Então, como se tornar um microempresário de sucesso? Aí você vai às 18 horas ou até às 18h30, faz o seu cadastro, todas as ações são gratuitas e você poderá participar. Ou como se tornar um microempresário individual? Hoje é totalmente voltado para os deveres que o microempresário individual precisa para ter realmente uma gestão aprimorada. Bom, e nesta semana nós vamos ter a palestra aí do Giba, né? Conforme nós acabamos de ver ele próprio convidando, né, Josi? O SEBRAE no Brasil inteiro está com uma programação muito bacana, né? Muitos atletas, pessoas de sucesso, artistas participando desses eventos, né? Sim, nós teremos no dia 23 o Giba, né? Mas teremos amanhã, Ana Cristina, como emitir notas fiscais. Muitas dúvidas também eles têm. Houve algumas alterações no sistema, sempre há alterações, sempre há alguns ajustes. Nós estamos levando também um palestrante para esse tema técnico mais importante. E no dia 23, recebendo aí o Giba lá na unidade do SEBRAE também. Esperamos que ele traga aí uma mensagem otimista, uma mensagem que traga realmente mais motivação e que possa influenciar as pessoas que têm o sonho de abrir a sua empresa para que ela possa ter certeza de qual investimento, qual atividade que ela vai fazer, como que ela vai trabalhar durante esse período. E para que a gente possa realmente pegar na mão e conduzir. O SEBRAE, ele aprimora os pequenos para que eles possam fortalecer e se tornarem grandes. Exatamente. E é uma grande oportunidade, né, Josi? Quando você coloca para que eles tenham coragem, assim, coragem, né? Para abrir o seu próprio negócio. O nosso Três Lagos e região está vivenciando um momento propício para isso, né? Para que os empresários, os empreendedores realmente consigam ir fazer os seus investimentos, tenham essa coragem, né, de poder abrir o seu próprio negócio. E o SEBRAE está aí justamente para isso, para ajudar. Porque às vezes falta isso mesmo, né? Aquela força, aquela ajuda, aquela consultoria, né? E nós temos dentro do SEBRAE, durante o ano todo, uma rede feita com as prefeituras. Nós capacitamos os atendentes e nós temos as salas do empreendedor. A sala, ela é adesivada, tem um computador próprio, tem o link e o sistema do SEBRAE. Então, todo o atendimento, ele é linkado ao SEBRAE. Ele está na rede, né, do microempresário individual. E em todos os municípios, nós orientamos e fortalecemos para que esta semana tenha bastante atendimento. Desde Santa Rita do Pardo, estamos com um funcionário lá também, em Água Clara. Temos hoje, por exemplo, em Paranaíba, né, ele é um empreendedor nato. Ele tem programa de TV também, o Fred Rocha. Falando para o microempresário individual, porque Paranaíba é o nosso segundo maior município. Temos hoje também consultor Inocência, visto que Inocência está passando. Vamos ter atendimento na sala do empreendedor maciço, com muito mais pessoas orientando consultores e funcionários nossos em Ribas. Então, todos os nossos municípios estão recebendo um reforço durante a semana. Eu acredito que isso vai alavancar os pequenos negócios, né, e é a nossa missão. Então, como é bom poder levar uma orientação correta, uma orientação que realmente ele sai dali e ele segue aquela jornada para que no final do ano ele faça, né, uma, eu falo assim, um olhar e fala, poxa, como valeu a pena. Exatamente. Tem muitos microempreendedores aqui em Três Lagoas, na região, Josi? Nós temos, aqui em Três Lagoas, nós passamos de 7 mil empreendedores. No total, nós temos quase 14 mil empreendedores. É um número considerável. Hoje é bem maior do que as próprias grandes empresas hoje, né? É maior que os grandes investimentos, né? E, assim, Três Lagoas, ela vem de um fluxo em que toda essa orientação tem feito sentido, porque eles migram, né, de microempresário individual para a ME. E aí, os escritórios de contabilidade depois também estão atuando, estão trabalhando, estão fazendo aí um trabalho de ponta para que essas declarações das MEs, para que essas documentações ficam vigentes. Porque nós vamos ter aí um ambiente de negócios muito aquecidos. Haja visto, na semana que vem, nós temos o Encadear Summit. Nós vamos ter quase 30 grandes empresas oportunizando novos cadastros com as médias e pequenas empresas. Então, nós vamos ter sessão de negócio durante todo o dia no Papelon Eventos. Então, de manhã, nós teremos uma palestra com o Jaime Verruc. Teremos um painel com o Arauco, né, que está vindo aqui, já anunciou aí a planta Inocência e a Suzano. E vamos assinar ali com outras empresas vários convênios. Então, é um ambiente de negócio aquecido que nós temos na região da Costa Leste. E a base da economia se faz com o microempresário individual. Então, é um público que nós assistimos, que nós orientamos, que nós fazemos as consultorias de formas gratuitas para que ele realmente consiga futuramente ter a sua ME. E no dia 28, no Encadear Summit, o microempresário participa na mesa de negociação, junto com uma média, junto com uma grande, de forma igualitária. Isso que é importante. Porque o prestador de serviço, hoje, ele está muito requisitado. E, então, o Sebrae fazendo agora essa semana empresarial cheia, na semana que vem, oportunizando negócios. Isso é muito bom. Foi o que eu falei, gente. Não só Três Lagos, mas toda a região, né, vive um momento propício para esses investimentos, para você que pretende abrir sua empresa, pretende ser um prestador de serviços. Está aí a oportunidade. Às vezes, falta isso mesmo. É uma questão de consultoria, de informação, de saber como fazer investimento, qual é o melhor negócio para aquele momento. E o Sebrae está aí justamente para isso, né, Josi? Sim, nós estamos, olha, nesta semana, nós estamos com várias pessoas atendendo na unidade, na Rua Azulei de Pérez Tabox, na Lagoa, à noite também na feira, né, no dia que tem as feiras. Temos essas palestras e eu acredito que a semana que vem, se você ainda não fez a sua inscrição no Encadear Summit, é o momento. Josi, quanto custa para participar deste evento? Para a palestra, né, para o painel de manhã, uma palestra aí com o Jaime Verruck, falando, né, dos grandes investimentos da Costa Leste, falando da nossa questão florestal, esse maciço florestal que está trazendo também aí notícias para o mundo todo aqui de Mato Grosso do Sul. Teremos as grandes empresas e para participar das sessões de negócio de manhã e à tarde, você tem um investimento de R$ 100,00, o empresário. Vale a pena e tem que fazer o cadastro, né, Josi? Isso é um evento estadual, Ana Cristina, é um evento que nós teremos empresários de Corumbá, de Porto Murtinho, de Bonito, né, todos querendo, porque expandiu também as grandes empresas. Temos empresas em Ribas, então nós estamos recebendo aí inscrições de todo o Estado. Por isso que nós estamos fazendo esse investimento, para que aquele que se inscrever realmente de fato compareça. senão nós deixamos de atender uma empresa que tem um cadastro, né, bom, pode negociar com uma outra grande empresa da região, mas ela fica impossibilitada por vagas. Então, nós estamos fazendo aí esse investimento, cobrando aí esse valor mínimo que eu falo, que é uma grande oportunidade para que a gente tenha aí realmente pessoas presentes e que queiram e estejam preparadas e aptas para negociar com grandes investimentos. Maravilha, gente, se você se interessou, se você é empresário, empreendedor, tem vontade de abrir o seu próprio negócio, entre em contato com o Sebrae, quer saber um pouco mais dessas palestras que estão acontecendo e desse evento que vai acontecer na próxima semana, entre em contato com o Sebrae, fique aqui na Rua Azuleite, Pérez Tabox, local de fácil acesso, aqui no centro da cidade, não perda essa oportunidade, viu, gente? Muitas oportunidades estão acontecendo, não só em Três Lagos, como em toda a região, as pessoas precisam aproveitar essas oportunidades. Josi, tem algo mais que você queira esclarecer? Fique à vontade. Gostaria de agradecer o espaço, né, dizer aos ouvintes do RCN Notícias que é uma semana realmente promissora, procure o Sebrae, estamos à disposição e até a semana que vem no Encadear Summit. Obrigada, Josi, pela tua presença.